A história da humanidade é cercada por conflitos dos mais variados tipos, sendo do tipo mais comum, guerras entre nações. Essas guerras envolvem muitas questões, muitas vidas e deixam muitas consequências. E uma dessas consequências são os gastos altíssimos que vêm sempre quando uma guerra acontece. Além dos gastos comuns que podemos imaginar, como o armamento, a manutenção de tropas e assim por diante, há também os custos pós-guerra, como a reconstrução de locais atingidos, o cuidado com as pessoas e as indenizações. Então a gente pode imaginar assim o tanto dinheiro que se gasta em uma guerra. Mas qual será que foi a guerra mais cara? E o pior, o quanto que custa uma guerra? E é isso que a gente vai descobrir hoje. Então me invista a mais um vídeo, meu nome é Elias e Timuniaque, eu estou aqui com o Alex e menos guerras e mais amor. Meus amigos, a guerra envolve muitos gastos. E a maioria deles é com equipamentos, ou seja, tanques, helicópteros, armas e outros tipos de equipamentos. Então vamos ver aqui agora quais são e quanto custam os principais equipamentos do exército brasileiro. Só pra vocês terem uma noção, o exército brasileiro possui 469 tanques de 3 modelos diferentes. O modelo mais comum, com 250 unidades, é o Leopard 1x5, que custa em média 3.7 milhões de reais cada um. Então só aí o valor desses 250 tanques chega perto aí de 1 bilhão de reais. E o Brasil também possui 500 unidades desse cara aqui, que é um veículo de reconhecimento e transporte de tropas. Que custa uma média de 3.6 milhões de reais a unidade. É muito caro, né véi? Tipo, uma Lamborghini não custa isso, né véi? Caro pra caramba, é porque deve ser muito reforçado, né? Pra aguentar tiro, pra aguentar tudo. É, imagina a suspensão desse veículo, né véi? Só essas 500 unidades desse modelo chegam perto ali de 2 bilhões de reais. Caraca, a gente já começa falando em bilhão, né? Bilhão pra cá, bilhão pra lá, é muita coisa, né? Bilhão é o mínimo, é o mínimo, é um bilhão. Agora vamos falar aqui de lançador de foguete. O Brasil tem alguns modelos, mas desse modelo aqui, ó. O Astros 2 MK6, a gente tem 22. E cada um custa uma média de 50 milhões de reais. Ou seja, já chega na casa de 1 bilhão de reais também, 1.100 bilhões. Mas uma coisa que tá voando igual foguete é a Nomad, que é esse banco 100% digital, onde você abre sua conta americana em dólar, com documentos brasileiros de 5 minutos, e os caras ainda te pagam 15 dólares pra isso. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Segura aí! O Brasil também tem um monte de helicópteros militares. E a aeronave mais comum é o Eurocopter Panther. O Brasil atualmente tem 33 unidades desse helicóptero. E seu preço está estimado em 90 milhões de reais. E agora, finalmente, vamos aos aviões de caça. E o modelo mais utilizado do Brasil é de origem sueca. O Saab Jass. Atualmente, a Força Aérea tem 5 unidades desse modelo. Mas outros 21 vão ser entregues até 2024, em 2 anos. Eu pensei que tinha mais, cara. Só tem 5, mano. É, porque tá chegando, tá chegando, pô. Tá sempre chegando, né, velho? Então, no dia da Independência do Brasil, que os caras fazem, tipo, uma passeata, tá ligado? Bota os caças lá. Todos os caças que tem no Brasil estão nas passeatas, tá ligado? Ou então eles pegam aqueles antigões, né, que deve ter um monte lá, que é tudo meio obsoleto, né? Os caras colocam pra voar lá, não tem Independência. E atualmente, o valor desse caça pode ultrapassar 355 milhões de reais. E se você somar todos, até os que vão chegar em 2024, vai dar quase 10 bilhões de reais. E além disso, tem o preço das armas. Uma pistola pode custar aí 6.500 reais. Um fuzil de assalto, que é muito utilizado, a FAO, 14 mil reais. Fuzil de precisão, a famosa Sniper, 34 mil reais. E uma granada por volta aí de 100 reais. Cara, eu pensava que era muito mais caro essas paradas aí, mano. É baratinho de comprar, velho. Pois é, uma granada 100 reais, cara, tá barato demais. 100 reais é uma cerveja no bar, tá ligado? Tu comprou uma granada. Pois é, pô. É mais barato você ir no bar, e na hora de pagar, você joga uma granada e você é correndo. Mas melhor do que barato, é de graça. E de graça mesmo é a Nomad, onde você abre sua conta americana em dólar, só com documentos brasileiros. E como a gente falou, a gente paga 15 dólares pra isso. Como é que funciona essa parada aí? Porque na hora que você tá abrindo a sua conta na Nomad, você tem que usar o nosso cupom ELI15. E depois que a sua conta é aberta, você tem 15 dias pra depositar qualquer valor a partir de 100 dólares na sua conta. Depositou, os caras te dão 15 dólares. Simples assim, cara. Você abre a conta, usa o cupom ELI15, bota um dinheiro lá, e depois você ganha 15 dólares. Simples e fácil, e você vai ter uma conta americana. Volta pro vídeo. Agora vamos ver aqui as 5 guerras que mais gastaram dinheiro na história. Em quinto lugar está a Guerra da Coreia. Com um custo estimado de 341 bilhões de dólares, a guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria. De um lado existia a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, e do outro a Coreia do Norte, sendo apoiado pela União Soviética. A verdade é que grande parte do dinheiro que rolou nessa guerra veio dessas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Querendo que seus ideais se mostrassem mais fortes do que os ideais do inimigo. Em quarto lugar teve a Guerra do Vietnã, com um custo estimado de 738 bilhões de dólares. A Guerra do Vietnã também se iniciou por um conflito por diferenças ideológicas entre os dois Vietnãs, o do Sul e o do Norte. E em 64, os Estados Unidos decidiram entrar na guerra, enviando soldados e armamentos. E no final da guerra, a derrota dos norte-americanos era bem clara, e o custo do conflito foi extremamente alto. Em terceiro lugar está a Guerra do Afeganistão, de 2001 até 2021. Com um custo estimado de 770 bilhões de dólares, essa foi a primeira etapa da Guerra contra o Terror, após os ataques aí dia 11 de setembro. Em 2021, o presidente dos Estados Unidos, John Biden, ordenou o fim da guerra e a retirada das tropas americanas do Afeganistão, e deixou os cidadãos de lá entregues aos domínios do grupo radical Talibã. Na retirada do exército americano do Afeganistão, o mundo ficou chocado a ver aquelas sérias lá das pessoas no aeroporto, tentando sair, tentando pular o muro ali e tal, e foi uma parada bem intensa, cara. Foi muito triste, né? Foi triste, mano. Tipo, ano passado, ó. E agora esse ano já tem outra guerra aí, com pandemia. O mundo aí, mano, tá sinistro, velho. De viver esses dias aí, né, cara? Tá tudo correndo muito rápido, cara. É, mano, é tudo tipo um mês, né, cara? Em segundo lugar está a Guerra do Iraque, de 2003 até 2011. E essa guerra teve um custo estimado de 2 trilhões de dólares. O argumento dos Estados Unidos para a invasão do Iraque, foi de que o país estava produzindo armamento de destruição em massa. Alegação essa que nunca se confirmou. E em 2013, estimou-se que esse conflito teria custado aos Estados Unidos 1.7 trilhões de dólares. Além de 490 bilhões adicionais em benefícios devidos aos veteranos da guerra. Que é outra parada, né? Que você manda os caras para a guerra quando eles voltam, geralmente eles têm que aposentar, tem que dar uma pensão. É um custo, né, cara? Então depois os caras já estão meio doidos, os caras têm que se aposentar, mano. Porque não pode fazer mais nada. Tem que entrar em aposentadoria, mano. Tem que ficar em casa recebendo dinheiro do governo, porque não tem jeito, né, cara? Exato. E para você se aposentar também, você pode investir o seu dinheiro. E você pode investir o seu dinheiro aonde? Na Nomad. Porque na Nomad, além de você deixar o seu dinheiro em dólar, você também pode investir ele em ações americanas. Ou seja, você pode comprar ações da Tesla, Amazon, Facebook, tudo ali direto do aplicativo e com o seu dinheiro que está em dólar. E com os seus 15 dólares que você ganhou por você ter usado o cupom ELI15. Então não perde tempo não. Baixe o aplicativo, usa o cupom ELI15, depois vai adicionar dinheiro, adiciona o dinheiro aí do Banco do Brasil que você tem para a Nomad, o seu dinheiro vai estar em dólar e você vai ganhar 15 dólares. Que você pode usar para a compra do exterior, deixar guardado em dólar, seguro, ou então também investir em ações do exterior. O link para baixar o aplicativo está na descrição. Baixe e aproveita, mano. Use o cupom ELI15. E a guerra mais cara da história foi a Segunda Guerra Mundial. Com um curso estimado de 4.1 trilhões de dólares. Isso aí, para vocês terem noção, o PIB brasileiro é de 1.5 trilhões de dólares. Só para vocês terem noção. Eles gastaram quase 3 Brasis nessa guerra aí, né? Sim, mano. Tipo, 3 nações brasileiras. Imagina, tudo que tem no Brasil, que vale dinheiro, você gasta em uma guerra. É muita grana, velho. O conflito que começou com a Alemanha bombardeando a Polônia em 1939, se espalhou e dizimou grande parte da Europa. Após o envolvimento de muitos países, a guerra finalmente acabou com o lançamento de duas bombas atômicas no Japão. E com 85 milhões de vítimas fatais, a Segunda Guerra Mundial foi conflito com o maior número de mortes até agora. A título de comparação, os custos da Primeira Guerra Mundial chegaram a 334 bilhões de dólares. Isso aí, ó, já foi 4.1 trilhões, mano. Impressionante, hein? Impressionante daço, mano. Muito impressionante, mano. Tomara que a gente nunca mais tenha uma guerra para superar isso aí, né, cara? Tanto em mortes quanto em valor. É, mano, a Segunda Guerra Mundial foi muito grande, né, cara? 85 milhões de vítimas fatais. E falando de dinheiro também, né, 4.1 trilhões de dólares, mano. Por isso que é bom estar em paz com todo mundo. Você consegue aí, ó, ficar de boa, tranquilo na sua vida. E também, falando de dinheiro aí, consegue juntar dinheiro. E pra juntar dinheiro também, ó, baixa Nômade e a gente se vê amanhã, rapaz. Link tá na descrição. Até mais! Tchau, tchau, tchau.